Boa tarde a todos, permitam-me começar com esse provérbio chinês, passado a história, futuro mistério e hoje é uma dádiva, por isso é chamado de presente. É um presente estar aqui, é um presente compor essa mesa presidida pela doutora Suzana Fagundes e falar ao lado dos meus mestres e amigos, o professor Estevam Horvath, meu colega na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, meu querido amigo Walter Lobato, que é figura marcante neste Congresso, no sucesso dele, crescente a cada ano, meu mestre, meu professor, meu amigo, amigo do meu pai, o professor Sacha Calmon Naval Coelho. Eu comecei meus estudos no direito tributário há bastante tempo, mais de 35 anos, e já nas primeiras edições do Congresso Brasileiro de Direito do IDEP, que está na sua 33ª edição, eu tinha o privilégio e a honra de ir da plateia, ouvir as lições do professor Sacha, da professora Misabel, do professor Geraldo, e continuo até hoje ouvindo essas lições e aprendendo muito com esses grandes mestres do direito tributário. Portanto, é uma dádiva voltar a Belo Horizonte, é uma dádiva participar desse 33º Congresso da Abradetê, e falar sobre o passado, presente e futuro. O tema é coisa julgada, alicerces para o desenvolvimento, segurança jurídica, e tudo o que o empresário quer, em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, é ter um mínimo de segurança jurídica. É confiar nas instituições, saber qual é o direito, saber qual é a carga tributária, grande ou pequena, saber qual verdadeiramente é a carga tributária. Não a nominal, não essas notícias de que a alíquota é única, igual para todo mundo, porque a alíquota nominal é irrelevante. O que importa é saber quanto qualquer, todo e qualquer contribuinte de direito vai efetivamente pagar a título de tributo dentro da sua realidade. Qual é o meu roteiro de exposição? Vou falar sobre os fundamentos constitucionais da coisa julgada e o conflito com a igualdade, a coisa julgada e o Código de Processo Civil de 2015, as exceções, a coisa julgada, a ação recisória, as novidades advindas deste sistema de controle de constitucionalidade que temos no Brasil, e quais são as tendências em relação ao tema, os casos afetados pela repercussão geral, e, fundamentalmente, a minha posição sobre o tema. Começo, obviamente, pelo texto constitucional, que prestigia, clara e inequivocamente, a coisa julgada, que alguns chamam de princípio, mas, fundamentalmente, uma noção bastante importante na estruturação do nosso sistema, dando a ele certeza no direito, segurança jurídica, previsibilidade, confiança nas instituições. Nesse sentido, Pontes de Miranda já alertava, no sentido de que as palavras coisa julgada indicam uma decisão que não pende mais de recursos ordinários, ou porque a lei não concede, segundo lei das alçadas, ou porque a parte não usou deles, nos termos fatais e perempitórios, ou porque já foram esgotados. Os efeitos de uma tal decisão é tida por verdade. Assim, todas as inunidades e injustiças relativas, que, porventura, se cometessem contra o direito das partes, já não são suscetíveis de revogação. Ou seja, o direito trabalha com a perspectiva do possível, com a estabilidade das relações, que, por vezes, fazem justiça, outras vezes, não necessariamente. Mas é o modus operandi do direito, e, nesse sentido, a coisa julgada tem um relevo fundamental. No novo Código Civil, denomina-se coisa julgada material, autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. E, nesse sentido, Nelson Nery Jr. já dizia que, entre o justo absoluto, o tópico e o justo possível, o Brasil, assim como vários outros ordenamentos jurídicos, optaram, logicamente, razoavelmente, pelo chamado justo possível. É utópico pensar no justo absoluto, pleno, inquestionável. O que a gente vai obter do Poder Judiciário, genericamente, é uma decisão que pretende fazer justiça, que busca justiça. Todas as partes, lembra sempre o professor Paulo de Baus Carvalho, proclamam os seus pleitos em nome da justiça. O autor termina sua petição dizendo peço deferimento por ser questão de justiça. O réu contrapõe e pede o não acolhimento do pleito por questão de justiça. E o juiz decide, pretendendo fazer justiça. A justiça possível, não a utópica, não a absoluta. Sobre o tema, então, no artigo 966 do novo Código de Processo Civil, temos que a hipótese mais comum, em termos de recisória, de possibilidade de questionar a coisa julgada, diz respeito à chamada violação manifesta da norma jurídica. E o Supremo fala até em contrariedade estridente. Eu fico imaginando o que seria uma contrariedade estridente. Aquela contrariedade que grita no papel, que pula do texto. Não é algo tão singelo. O direito sempre tem perspectivas controvertidas, posicionamentos distantes em torno de um mesmo conteúdo, às vezes até acalorados. E isso mostra que, de um mesmo texto, várias possibilidades interpretativas surgem, nem sempre sendo possível dizer clara e inequivocamente qual é a melhor posição, qual não é. Em síntese, poder judiciário, órgão habilitado no sistema para dizer o direito em última instância, o faz, e o faz num certo sentido. E quando estabelece a coisa julgada, a hipótese de questionamento daquela decisão é uma, e apenas uma, a possibilidade e propositura da chamada ação recisória. Pois bem, sob a égide do Código de Processo Civil anterior, o tema foi levado aos tribunais, e o saudoso ministro Teori Zavascki entendeu, no RE 730462 São Paulo, que a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz automática reforma. Será indispensável a interposição de recurso próprio, ou, se for o caso, a propositura de ação recisória própria. Posicionamento prevalecente na codificação processual anterior. Pois bem, no nosso novo regramento processual, no novo Código de Processo Civil, surge, então, essa possibilidade, essa perspectiva de se reabrir o prazo para a propositura de ação recisória com o advento de uma declaração de inconstitucionalidade, artigo 525, parágrafo 8º. Ou seja, era preciso efetivamente compor soluções para um sistema de controle de constitucionalidade, que deixava de ser o controle difuso, e passava a ser um controle concentrado. O que acontece quando, supervenientemente, o Supremo Tribunal Federal, por controle concentrado, diz que é inconstitucional uma norma que, eventualmente, em momento antecedente, o próprio Poder Judiciário tenha tida por inconstitucional. Nesse cenário, o prazo decadencial para o fisco lançar atributos é o de cinco anos contados da propositura da chamada ação recisória. Surge uma questão de direito intertemporal, e por isso eu comecei a minha palestra falando sobre o tempo. A reabertura do prazo para a propositura da chamada ação recisória com as decisões transitadas em julgado, após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, naquelas decisões cujo trânsito se operou até o dia 16 de março de 2016, o prazo é o do Código anterior, dois anos contados do trânsito em julgado. Direito positivo me parece de alina clareza, um regramento bastante próprio, bastante adequado, e que, em tese, soluciona com perfeição os casos concretos efetivamente existentes. Só que, eis que, surge, então, uma manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Parecer 492, da PGFN. E muito se questiona, no Brasil, sobre a excessiva litigiosidade, os nossos números totalmente fora da curva em relação a discussões judiciais, mas o sentimento que eu tenho é que, cada vez que surge um parecer normativo, abre-se espaço para uma enormidade de discussões, e esse aqui é apenas um exemplo nesse sentido. Esquecendo de uma certa perspectiva o direito oposto, ou parecer normativo, dá uma interpretação, que, obviamente, a interpretação que interessa, que convém à Procuradoria da Fazenda, no sentido de que a cessação da eficácia vinculante da decisão tributária transitada de julgado, contrária ao posterior entendimento sufragado pela Suprema Corte, dá-se de forma automática. Não precisa de recissória. Flexibilizada está a coisa julgada. Mudou-se o posicionamento, num passe de mágica, ou num passe refletido e pensado, dado pela Procuradoria, a norma volta a valer, os efeitos da coisa julgada ficam cessados, e no dia seguinte, a autoridade administrativa pode ir à empresa e pode lavrar alto de infração e cobrar o tributo devido e o contribuinte que se defenda. Este é o cenário. O tema, obviamente, suscita uma série de dúvidas. E, por essa razão, foi submetido à repercussão geral, inicialmente pelo ministro Edson Fachin, como mostra esse slide, e, no momento subsequente, pelo ministro Roberto Barroso. Há diferenças pontuais entre uma e outra afetação, mas, em síntese, o que se tem em termos de discussão ou de argumentos de lado a lado relativamente ao tema é o seguinte. Posição do contribuinte. Primeiro, é o direito posto. A regra do jogo é essa. ou bem a Procuradoria exercitou bem o seu direito de promover a competente ação rescisória a próprio tempo, ou a coisa julgada deve ser observada, deve ser respeitada em homenagem à segurança jurídica, à certeza no direito, à estabilidade das relações processuais, o respeito às instituições e à sua forma de manifestar a institucionalidade e assim sucessivamente. Tinha uma outra perspectiva que defende o físico. A relativização da coisa julgada. A necessidade de que, em face desse novo cenário em que o controle abstrato de constitucionalidade passa a ter um papel muito importante, ela precisa ser relativizada quando surge manifestação subsequente do Supremo Terminal Federal sob pena de impacto nas contas públicas. A exigibilidade ou a não exigibilidade de tributos protegidos pela coisa julgada durante largo espaço de tempo produziria um importante impacto nas contas públicas. Eu quero questionar essa perspectiva no seguinte sentido. É verdade que o contribuinte deixar de pagar tributos gera uma perda genericamente para o ente tributante. Assim como é verdade também que, não raro, o ente tributante recebe a título de tributo algo que devido não é. Para dar um exemplo, eu me refiro aqui aos programas de parcelamento. São tão criticados e que dizem que é o programa de proteção ao sonegador, mas verdadeiramente os programas de parcelamento não raro dão ensejo ao pagamento de muito tributo indevido que entra nas burras dos cofres públicos pela circunstância de que o contribuinte por vezes não consegue sequer se defender, porque para se defender depende de um depósito judicial, depende de uma contratação de uma fiança caríssima, depende de um seguro-garantia que ele já não mais consegue obter e, portanto, ele paga o que não deve. E aí não há impacto nas contas públicas. Desequilíbrio concorrencial. Ora, vá ao Cade para discutir desequilíbrio concorrencial. Não é qualquer sintonia, qualquer disfunção no recolhimento de tributos entre empresas que gera esse desequilíbrio concorrencial. desequilíbrio concorrencial é algo mais relevante do que situações distintas entre empresas que buscam os seus caminhos. Quem foi ao judiciário, quem pagou advogados, quem lutou por uma tese, quem conseguiu se lograr vencedor nessa disputa, nada mais está tendo do poder judiciário do que o reconhecimento da sua operatividade, do seu cuidado, do seu zelo, da sua preocupação com a sua realidade, diferentemente do outro contribuinte que não foi buscar tal tutela. Quebra da isonomia. Também algo sempre muito dito, a reforma que está aí na pauta do dia fala muito em isonomia. Vamos ter essa alíquota única porque é uma alíquota isonômica. Quando, de verdade, isonomia não há nada na alíquota única. é evidente que, ao se estabelecer, por exemplo, uma alíquota única para todos os bens e serviços, aqueles que têm mais crédito, mais insumos, normalmente indústria e comércio, vão ter uma carga tributária menor do que aqueles que não têm insumos, que pagam folha, que empregam, que têm como o seu grande custo salário. e, portanto, a carga tributária do prestador de serviço, olhando essa mesma alíquota única, vai ser muito maior do que a carga tributária da indústria, do comércio, provavelmente, a não ser aquela indústria isolada que empregue muita mão de obra, o que pode acontecer, por isso que, volta a dizer, é importante olhar a alíquota efetiva e não a alíquota nominal. Mas aqui não há quebra de isonomia nenhuma. Há exatamente a circunstância de se tratar desigualmente os desiguais na razão direta de suas desigualdades. Alguém foi buscar a tutela dos seus direitos e, por isso, recebeu proteção. Outro alguém não foi. E está numa situação diferente. Tratamos desigualmente os desiguais na razão direta de suas desigualdades, com o direito produzindo aquilo que ele pode produzir, decisões. Eu lembro de uma frase do professor Eurico Desante, estudando decadência e prescrição, mais ou menos na seguinte linha. Decadência e prescrição não são instrumentos para o direito produzir justiça. São institutos que se preordenam pura, única e exclusivamente a lidar com um Deus tão poderoso chamado tempo. A relativização da coisa julgada, conforme proposta nesse parecer normativo, conforme sustentada pelo Fisco, faz parte daquilo que eu chamo de inapelável cerco ao contribuinte, que se apresenta por várias perspectivas diferentes. Sempre que o contribuinte vai ao Poder Judiciário e consegue a declaração de uma inconstitucionalidade qualquer, contribuição de autônomo, importação de mercadoria para uso próprio, noção de faturamento ou receita, circunstância de receita não ser idêntica ao signo de faturamento, meses depois, advém uma reforma tributária para inserir no texto aquilo que o Supremo julgou ser inconstitucional. Ao lado disso, uma série de medidas que têm surgido nos últimos 20, 30 anos, todas elas numa superproteção do crédito tributário, medida cautelar fiscal, arrolamento de bens, penhora online, sempre com essa ótica de que o mais importante nas relações jurídicas tributárias é proteger o crédito tributário. E se relativizar a coisa julgada, é mais um passo importante, mais uma atuação importante, para fazer crescer direitos do físico em relação ao contribuinte e criar um cenário de insegurança, de pouca propensão a desenvolvimento, de pouca propensão a induzir empresários a colocar o seu capital e potencialmente o seu patrimônio a risco, gerando empregos num país tão carente deles. para dar um exemplo bastante eloquente em torno dessa discussão, para afirmar a perspectiva prática dela, um caso paradigmático é o da CSL. O CSLL, ela foi julgada em constitucional, em várias instâncias e com decisões transitadas em julgado para muitos contribuintes, e, no momento subsequente, vem o Supremo e diz, isso não em ser constitucional. E aí surge exatamente esse problema. O que acontece com aqueles contribuintes que têm em seu favor decisões constitucionais transitadas em julgado. Observa-se a coisa julgada, relativiza-se a coisa julgada e a decisão que haverá de ser tomada. Tem razão para esse ser normativo aqui exarato ou não? Prevalecem, devem ser observados os argumentos trazidos pelos contribuintes, na minha visão. E aqui faço uma síntese conclusiva. A coisa julgada tem por objetivo estabilizar relações jurídicas. Como dizia Pontes, como ressalta o grande processualista, Nelson Nero Jr., os efeitos da ação recisória movida em razão da alteração da jurisprudência do Supremo singem-se a rescisão de decisão fundamentada e dispositivo constitucional e constitucional pela Suprema Corte. Para as decisões transitadas antes do novo Código de Processo Civil, o prazo para a propositura de ação recisória é de dois anos, contados a data em que se verificou o trânsito em julgado. Para as ações transitadas após 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, o prazo é de dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão do Supremo. Se o fisco perdeu esse prazo, não foi zeloso, não foi diligente, é o direito operando consoante suas regras em busca da segurança jurídica, em busca da estabilidade das relações. Nada além disso. Se a gente quiser desenvolvimento jurídico, desenvolvimento econômico, se a gente quiser atrair investimentos, se a gente quiser dar segurança jurídica para os operadores no Brasil, minimamente temos que respeitar a coisa julgada. Sou pena de concordarmos com o economista, e aqui eu tenho criticado muitos economistas em torno dessas questões discutindo reforma tributária, e tenho dito com bastante reiteração, que, como eu sou um pouco mais antigo e vi e vivenciei Plano Cruzado, Plano Brest, Plano Verão, Plano Collor e Plano Real, eu vi, em um curto espaço de tempo, 86, 94, 8 anos, 5 equipes diferentes de economistas dizendo que a coisa mais certa do mundo é aquilo que eles estavam propondo. 4 deram errado. Portanto, o crédito que os economistas me merecem é de 20% de acerto. E, nesse sentido, essas soluções mágicas de reforma tributária sempre me preocupam muito por força desse histórico recente. Mas, usando um economista, ou pelo menos alguém que foi titular do Ministério da Economia, eu diria que ou bem respeitamos a coisa julgada, ou teremos que concordar com Pedro Malan quando dizia que, no Brasil, até o passado é imprevisível. Eu prefiro o Rui Barbosa, quando fala em tutela de bens importantes importantes para o direito. E a coisa julgada é um bem muito importante para o direito. Quanto maior o bem, maior o mal que dá a sua inversão para o sete. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos